E aí, no céu é terra, e vivo só no sal, e as, e as, e as, raízes, eu palanço, eu palanço, eu palanço. E aí, no céu. E aí, no céu é terra, e vivo só no sal, e vivo só no sal. E aí, no céu é terra, e vivo só no sal, e vivo só no sal, e as, 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 e vivo só no sal, e vivo só no sal. E aí, no céu é terra, e vivo só no sal, e as, 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 e as. Amém. 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 Amém.